Galera, beleza? Aqui quem fala é quem. Estamos aqui nesse vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui no terceiro episódio de... No terceiro episódio de Em Busca... Em Busca, já. Tô com muito... Eu tô muito acostumado com o doerobrime. É... Sobrevivendo com ele aqui, né? Estamos aqui no terceiro episódio. Então, galera, dessa vez a gente não vai coletar... Bem, a gente vai dar uma coletadinha de pedra, né? Quando tiver sobrando quatro minutos pra... Pra isso. Sobrando... Cinco minutos pra dar catorze. Então, né? Então, né, galera? Isso aí é... Eu já tenho que ver... Eu corto o vídeo. Então, né, galera? Bora tirar aqui da terceira pessoa. Olha aqui. Eu fiz três pás e dois... Tá. Não tem a madeira. Não tem a madeira aqui, peraí. Não tem a madeira. Não tem a madeira de carvalho clara. Não tem a madeira. Não tem a madeira. Não tem a madeira. Vai ter uns episódios aí que a gente vai minorar, vai melhorar... Mas isso aqui vai ter só... Eu estou fazendo esse... Não sei se você não pega os vintes enquanto não está fazendo isso. Eu não estou pegando os vintes enquanto não está fazendo isso. Porque eu estou com medo. Enquanto não estou fazendo isso. Porque eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo de tirar a madeira. Eu estou com medo disso. Eu estou com medo de tirar a madeira. Eu estou se fazendo um nozinho. Eu estou com medo de tirar a madeira. Eu estou com medo... Eu estou acurrando nozinho. Eu estou postando... E euculpando sim quando estou fazendo uma madeira. Eu estou fazendo há behavias nós. Nós estamos fazendo. Eu estou fazendo 5 tarefas daqui. Eu deixei bastante que eu posso naar domingo. Que domingo é o meu local O primeiro episódio é o outro, né galera Tomara que esse episódio aqui não tenha Alguns outros segundos de delay, né galera Porque, cara, eu odeio isso Pode matar aquela vaquinha que tá ali Pera aí, deixa eu pegar pro meu Pera aí, deixa eu pegar pro meu amigo Pera aí 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 dá uma mão é por isso Vou dar um corte aqui e vou ajeitar esse buraco Então galera, voltei aqui Eu peguei essa área Porque foi nossa área Que eu saquei Tampei aquele buraco Eu saquei quase dois cintos aqui só de terra Tem muito mais mesmo Dá pra descampar esse buraco Então não é, fica assim E aqui, escavando não é, pegando aqui uma armadura Continuar, ó O bicho tá pulando ele Quase não pega Cara, eu odeio navegador Fica aparecendo toda hora Fica aparecendo toda hora o navegador Eu usei todas as minhas três pás E eu, e eu Capotei mais duas pás E eu usei mais uma piala Que a gente usa pra ficar outra E ele sobrou só o meio dela Então, vamos continuar pegando aqui Caramba Quatro Quatro E aí E tem que A construção lá, né? Eu tenho que... Vou parar eles, tipo, a madrugada vai ficar lá conduzida com a terra, né? Então a madrugada vai ficar junto com a terra e a pedra vai ficar junto com a terra. E depois, quando terminar lá, eu passo a terra lá, eu passo a madrugada lá, eu passo a madrugada lá, eu passo a madrugada lá, eu tiro a outra, eu tiro direitinho. Só direitinho, mas tem uma vaga, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, se eu não sou. Aneiteceu, anoteceu, anoteceu. Olha, me mandei aqui, deixa eu ver o que mais aconteceu. Aneiteceu, me mandou direitinho, Nuno. Beleza, né? Vai ser aula pra mim, não sei se eu vou poder gravar vídeo, não. Um, 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 um. Um, 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 um Vamos lá. 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 Vamos lá.